Gente, uma boa notícia, porque na semana passada nós mostramos aqui no Balanço Geral a reportagem sobre o furto de uma cadeira de rodas esportiva do Ezequiel da Luz Geraldo. Você lembra que eu falei? Gente, tem coisa que não dá pra acreditar. Ele havia deixado a cadeira de rodas em frente à casa quando ela foi levada. A notícia boa é que a cadeira de rodas foi recuperada e que tem os detalhes pra gente dessa história e a repórter Juliana Sene, que está de volta ao Balanço Geral. Boa notícia então, né, Ju? Isso, Caleb. Parece que tudo não passou mesmo de um mal entendido. A Guarda Municipal de Balneário Camboriú recuperou essa cadeira de rodas do Ezequiel. O fato a gente mostrou na semana passada, como você disse. A Guarda recebeu, pelo aplicativo de mensagens, uma denúncia de onde estaria essa cadeira de rodas. Pelas câmeras de monitoramento, conseguiu ver da placa do veículo que levou essa cadeira e ao entrar em contato com o condutor desse veículo, ele disse que estava coletando material reciclável na rua do Ezequiel, percebeu essa cadeira em frente a uma casa, achou que o material estava sendo descartado e por isso acabou levando. Nós temos aí o comandante da Guarda Municipal, que explicou pra gente um pouco sobre essa recuperação desse fato inusitado. Vamos ouvir. Na sequência, estamos em contato com o seu proprietário, informando e questionando mesmo do fato, onde ele relatou que trabalha com material reciclável e acabou realmente recolhendo esse material, pois estava no passeio público. Ele entendeu que se tratava de material descartado. Dessa maneira, ele prontamente informou que iria devolver o material e a Guarda Municipal, após deslocar até o seu endereço, recolheu o material, fez a entrega ao seu proprietário, o senhor Ezequiel. Inclusive, na reportagem mesmo, o Ezequiel, o cadeirante, ele disse que acreditava que essa cadeira havia sido levada sem querer, que ela realmente não havia sido furtada, mas depois disso, essa nossa reportagem e também os posts na internet ganharam uma grande repercussão, até que essa cadeira acabou então sendo encontrada e devolvida para o Ezequiel. E ele gravou também o vídeo para a gente, Caleb, aqui, exclusivo para o BG, porque ele tinha feito uma vaquinha para arrecadar dinheiro para comprar uma cadeira e agora vai reverter esse dinheiro para ajudar uma outra pessoa, um menino de 13 anos de idade. Vamos ouvir também o depoimento dele. Então, foi deposado uma certa quantia na vaquinha e como eu encontrei a cadeira que era o meu objetivo, a minha cadeira de treino, de passeio, de trabalho, então o dinheiro arrecadado na vaquinha, todo o dinheiro arrecadado na vaquinha, estou passando para o meu amigo Arthur, 13 anos de idade, atleta do SED, ama viver, ama o esporte adaptado e ele está com uma cadeira que está sem condições de uso e ele também está com uma vaquinha online aberta. Então, estou passando o dinheiro da vaquinha para o meu amigo Arthur. Pois é, então, um final feliz para o Ezequiel. Encontrou a cadeira de rodas dele, né, Caleb? Está agora com esse dinheiro da vaquinha ajudando uma outra pessoa e agora também a gente fica até mais aliviado, porque foi até comentário seu aqui no BG, que era impressionante, né, que mesmo nos dias de hoje, alguém tenha furtado, né, levado de propósito uma cadeira de rodas de alguém que precisa disso para andar, ou seja, é algo que seria bastante triste de saber nos dias de hoje, né? Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Juliana. Realmente nós ficamos, né, naquela expectativa, será que foi por gol, será que não foi? Mas agora a situação resolvida, o Ezequiel, inclusive, fazendo uma outra boa ação. Então, são duas boas notícias no que diz respeito a essa situação.